Música 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 Olha só que gentil, ele está me fazendo cócegas Música 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 Falou aí trouxas Música 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 Mata esse bicho aqui Música Eu vou roubar. Aparão! Ainda dá pra fazer. Dar mais não. Dar sim. Dar mais não. Dar sim. Dar mais não. Dar sim. Dá mais não Até parece que vai sair vivo Te peguei Ops Ele só viu Esses bronzes sempre nos fazendo rir Vou cumpar Cadê o time? Sai daí, seu autista É legal Hehehe Jons esse dragão é meu hoje não hoje sim se gostou deixe seu like inscreva-se no canal e se quer ver sua jogada no próximo vídeo e vem para o nosso e-mail é nóis